Bom dia, pois não? Bom dia, senhor, temos minutos? Vixe, já até as seis, vocês são testemunhas, né? Nós somos, mas deixa a gente falar só um... Ó, vocês me desculpem, mas eu não quero saber se é testemunha de Jeová não, viu? Dá licença. Pera, pera, a gente não é testemunha de Jeová, a gente é testemunha de Rinodê. Como é que é? Isso, a gente é testemunha de Rinodê. A nossa missão é mostrar para o mundo o poder do nosso senhor Rinodê, o que ele fez na nossa vida, e conseguir mais testemunhas. Como é que é? Ó, eu, por exemplo, estava com muitos problemas de saúde, fiquei 23 dias na UTI. Meu filho aceitou a Rinodê, passou perfume no meu corpo todos os dias, melhorei, tive a alta, aceitei a Rinodê também e hoje estou aqui. Caraca, mano. Conta da sua vida financeira para ele. Olha, eu estava passando por uma crise brava em casa, luz cortada, nome sujo, e desde que eu aceitei a Rinodê, voltei a ganhar dinheiro. Hoje eu tenho duas casas, comprei um carro importado e ganho 80 mil por mês. 80 mil por mês? Pois é, eu tiro 110 mil por mês. Ela tirou 80 porque se converteu depois de mim, ela é minha discípula. Ah, mas vocês ganham tudo isso de verdade? Opa, de verdade. Entra no nosso Facebook depois, tem até a foto nossa com o carro importado. Mas então por que vocês estão de a pé? Porque está violência, a gente não gosta de se exibir. Mas e aí, aceita Rinodê como o único e suficiente Salvador? Eu vou ter que ficar acordando cedo e ficar batendo de porta em porta? Não é obrigatório, mas não existe dinheiro fácil. Se quiser crescer, tem que fazer isso. Bater de porta em porta, 24 horas por dia e falar para todo ser vivo da face da terra. Todo? Todo. Os produtos são maravilhosos. O perfume da Rinodê é idêntico ao original. Quer ver? Que perfume você usa? Tchum, tchum. Pega aí. Aqui, ó. Nossa, que forte, velho. É a mesma essência que o original. Porque o pessoal da Rinodê consegue comprar na fábrica a mesma essência. Só que com preço melhor. E aí, não é igualzinho o original? Ah, mais ou menos. Que isso, até melhor que o original. Só que para entrar na Rinodê, você vai ter que pagar um dinheiro. Depois você começa a ganhar. Poxa, mas eu vou ter que pagar para entrar? Mas é certeza que eu ganho dinheiro depois, pelo menos? Claro que é. Então paga para entrar. Já que é certeza, depois que eu começar a ganhar dinheiro, eu devolvo. Ah, para, não é assim que funciona. Olha aqui, você quer ganhar dinheiro ou não quer? Não balança a cabeça. Fala. Você quer ganhar dinheiro ou não quer? Quero. Você quer realizar seus sonhos? Viajar, fazer cruzeiros, comprar carro importado? Quero. Então aceite Rinodê na sua vida. Não haverá mais dor, mais sofrimento, mais choro. Eu aceito. Eu quero ser testemunha de Rinodê. Então vou morar. Isso, depois a gente dá o treinamento. Feche os olhos. Oh, Rinodê. Opa, tem uns minutinhos aí? Testemunho de Jeová, não. Testemunho de Rinodê. Ah, não quer? Quer ficar pobre então, moço? Burro. Tem que morrer então, burro. Senhora, me ouve só um pouquinho. Não quero nem me ouvir um minuto só, senhora. Então fica na fila do INSS. Lá que vai ter lugar. Velha. Já tem emprego já? Isso é muito bom. Já tem emprego. Mas você pode largar e ficar só com a Rinodê. Não quer? Então fica lá, trabalhando com seu patrão, realizando os sonhos dele, em vez de realizar os seus sonhos. Trouxa. Mary Kay? Ai, tadinha. Vem pra Rinodê, compra um carro e pinta de rosa. Pronto. Moço, Herbalife já foi já. Ninguém acredita mais. Ô, Herbalife. Essa Land Rover aqui fora é sua? Deixa eu tirar uma foto lá dela pra pôr no meu Facebook. O que é isso? 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 O que é isso?